Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas receitas fáceis, deliciosas, rápidas de preparar, do jeito que a gente gosta. Eu espero que vocês curtam o vídeo, que vocês avaliem aí embaixo, tá bom? Se inscrevam no canal e vamos lá começar. Ui, delícia! Bom, pro nosso primeiro lanchinho vamos de granola, iogurte natural e algumas frutas. Eu acho que essa misturinha é bem conhecida aí da maioria da galera, né? Então é só fazendo camada, granola, iogurte, fruta, iogurte, fruta, sabe? Fica, olha, sério, bem gelado é demais, amo! Aí outra opção com iogurte também, lá vem a gelatina. Pode ser com gelatina, eu gosto de pegar um canudo, fazer vários furos. Eu vi isso em alguma reportagem, não lembro aonde eu tava assistindo. E aí você joga o iogurte por cima, sabe? A gelatina não tava bem dura aí, mas fica uma delícia. Eu gosto de fazer com gelatina de limão também. Essa aí eu usei de morango, gente, tem até granola ali da outra receita. Mas fica muito bom, sério, a combinação, hum, faça em casa, sério. Bom, pra o nosso próximo lanchinho, coloca aí uma xícara de leite. Eu tô usando leite semi-desnatado. Às vezes eu uso leite de amêndoa, mas você usa, tipo, o seu leite, sabe? O seu leite, né? A vaca. Não, sério, você usa o leite que você mais gostar. Aí você mexe, mexe, mexe. Antes do leite ferver, não pode deixar o leite ferver, sabe? Quando tá levantando aquela fumacinha, sabe? Antes de ferver, aí você joga meia xícara de flocos, de aveia em flocos. Eu tô usando com os flocos maiores, mas você escolhe o que você preferir, tanto faz. E aí eu costumo mexer por um minuto, um minuto e meio. Vai ficando mais grossinho, tá vendo? Vai dando uma consistência. E aí quando eu estiver borbulhando, assim, é a hora que eu desligo o fogo e tá pronto. Fica feio. Mas sério, fica muito gostoso. E aí eu não coloco açúcar, tá, amiga? Não coloca açúcar. Adoça com fruta, assim, né? Só adoçar com fruta. Essa não é, Camila. Mas é sério, coloca banana, sei lá. E eu costumo colocar canela ou amêndoa de cacau. Amêndoa. Amêndoa de cacau torrada e moída. Fica delícia. Pro nosso próximo lanche, vamos precisar de abobrinha, faca e fogo. Pega uma abobrinha, amiga, e aí corta. Mas aí se você tiver uma maquininha, alguma coisa mais fácil do que a pessoa que usou a faca, será mais fácil ainda a receita. Então eu não consegui fazer tudo igual, né? Como vocês poderão ver a seguir. Tem uns pedaços tortos, mas aí o que importa é o resultado. Depois de toda cortada a abobrinha, você vai colocar um papel toalha na mesa e vai colocar todas em cima. Porque a abobrinha, ela solta uma água, né? Então você vai ter que pressionar com papel toalha a abobrinha pra secar um pouco. Só secar mesmo um pouco antes de levar pro micro-ondas ou pro forno. Você escolhe, tá? Essa receita eu já fiz só no forno, já fiz só no micro-ondas, já fiz nos dois. E eu prefiro colocando no micro-ondas e no forno. Vocês vão ver agora a seguir. Tô colocando numa forma de silicone. Pequena, né? Tive que fazer duas vezes. Mas tudo bem, deu tudo certo. Isso é o que importa. E aí depois disso, leva pro micro-ondas. Na verdade, coloca sal a gosto. Eu tô usando esse sal do Himalaia, porque a pessoa está mudando os hábitos. Coloca sal a gosto, leva pro micro-ondas por 3 minutos e 10, 3 minutos e 20. Depende da potência do seu micro-ondas. Eu costumo deixar 3 minutos e 10. E aí você vai tirar depois de 3 minutos e 10 ou 3 minutos. E vai virar o lado, tá? Você pensa que dá trabalho, mas não dá não. É rapidinho, só 3 minutos, amiga. E aí depois coloca de novo no micro-ondas. Aí depois tira, coloca numa assadeira e leva ao forno. Gente, é muito rápido, sério. É muito fácil. Você tá vendo o que eu fiz duas vezes, né? Agora estão todas aí. Aí eu vou levar pro forno sem... É bem baixo. Forno baixo, sem mistério. Eu deixo em torno de 10 a 15 minutos. Não demora muito, não. Você vai olhando quando ela vai ficando dourada, assim, mais marronzinha. E aí fica bem crocante. Gente, sério. É muito gostoso. É uma ótima opção pra você que não tá querendo comer besteira. Olha só. Ouçam a crocância. Vou mastigar agora uma pra vocês verem. Hum, delícia. Ó. Muito bom. Eu gosto de fazer isso quando eu tô trabalhando e eu quero comer bolacha recheada, sabe? Aqueles... Aquelas coisas todas salgadinhas, assim, né? Aquelas batatas calóricas. É uma delícia trabalhar com isso. Crocante, mas... Maravilha. E agora, pra terminar, a receita mais pedida e a mais, acho que, sei lá, a mais fácil de todas, gente. Crepioca, bananoca, sei lá o que vocês preferem. É um ovo, uma clara, aí mexe, mexe, mexe. Duas colheres de sopa de tapioca. Mexe, 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 mexe. Se você tiver com complicação, como eu tenho, às vezes, com um garfo, amiga, pega um mixer, faz alguma coisa, mas mexe. Se você não tiver também, não tem problema. Mexe com um garfo que vai, tá bom? Depois mistura, mistura, mistura tudo. Coloca um pouquinho de sal, sabe? Às vezes eu coloco meia banana, porque eu gosto, fica mais grossinha. Mas dessa vez eu não coloquei banana, porque eu vou colocar muita fruta e muito creme de cacau, então, né, amiga? E aí, ó, às vezes eu coloco leite... Leite não, óleo de coco na panela e às vezes sem nada mesmo. Espero um minuto e meio de um lado, um minuto e meio do outro, vou virando. E aí, dessa vez eu fiz de dois jeitos. Com o resto que sobrou da misturinha, eu coloquei cacau em pó orgânico, pra fazer uma tipo doce e uma meio, né, salgada. Gente, eu faço isso no Snapchat, aproveitem e me sigam lá, vice feminino. Todo mundo me pergunta, Camilo, o que é isso que você tá comendo? Criatura, o que é isso? E aí, ó, eu vou soltando assim dos lados, sabe? Com espátula. Vou fazendo assim, assim, pra poder virar. Só que aí, olha a virada dessa, como foi maravilhosa. Ai, meu Deus. Melecou tudo, mas o importante é o sabor. Ficou delícia. Gente, sério, eu amo isso. Eu poderia comer crepioca o resto da minha vida, eu não enjoei ainda e eu como muito. Depois da salgada pronta, a doce tá na panela também. Mesma coisa, um minuto e meio de um lado, um minuto e meio do outro, vira, vira, vira. Acabou. Tá pronto. Pega o prato, pega o gafe a faca, amiga. Ai, chega eu tô salivando, juro. E aí, ó, tem esse creme de cacau. Gente, é uma delícia, é fit, é sem açúcar. Mas, claro, tem que, né, ser aquele dia que você tá com vontade de comer doce. E aí, eu capricho, né? Coloquei banana em uma, morango em outra, creme de cacau, eu sou exagerada. Aí, ó, ainda passa, a pessoa ainda passa por cima, mas não faz isso, não. Vê, só coloca um pingo, o certo é esse. E aí, realmente, eu tava comendo, gravando e comendo. Comi tudo, tava uma delícia, maravilha. Se vocês fizerem as receitas, posta no Instagram com a hashtag VinoViceFeminino, ViceFeminino me marca, porque eu vou amar, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Se você não me acompanha nas redes sociais, estão aí todas elas, tá bom? Os últimos vídeos estão linkados aqui embaixo. Beijo enorme e até mais!